A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele brilho no olhar Aquele jeito de sorrir Ao ver o amor nascer Ah Se fosse fácil mergulhar Numa ilusão E não conter A explosão De um grande amor De uma semente Que esperou Chegar Seu tempo Pra brotar E revelar Aquele brilho no olhar Aquele jeito de sorrir Ao ver o amor Nascer Aquele jeito de sorrir Aquele jeito de sorrir Aquele jeito de sorrir No Aquele jeito de sorrir